Vou mandar a live aqui pra minha namorada que ela gosta de assistir Pelo amor de Deus Aí eu vou ser chegando quieto Aí vamos falar em live Negócio de namorada A gente conversando né, mas tem um amigo da gente que é Panda, panda, a gente tá brincando Não sei o que, não sei o que, panda né Dizem que ela não é que é fulano Ter nascimento na vida dele Não, achei que a galera ia pegar leve Ai, daí, porra Um frouxo desse, cadê? Sai, sai do grupo, carniça Escolha a boa menina Caralho Não, mas galera Galera, perdoa não, menina aqui, viu Aí eu boto ela de volta Que eu vou mandar uma foto da minha caceta Olha isso, cara Cara, cara, que do outro lado aqui fora Fora do outro lado, viu Calpão, calpãozinho, calpãozinho, calpãozinho Ai, tem o, tem o, tá Aí ele mata Ah, mano Ah, mano Mas vocês vão entrar pra fazer aqui fora, mano Caralho, cara, cai lá dentro, porra Todo mundo caiu, o primeiro ia cair dentro pra fazer o quê? Papai, pra não morrer, que nem tu morreu aí Oxi, como é que eu não ia morrer, esse carro Todo mundo é do que eu Correu É, velho amado Amo, cai isso aí, pelo amor de Deus Fiquei recorrer a isso Fiquei fei pra live, né Fiquei fei pra live Ah, muita gente, legal Fazia tempo que eu não, que eu não, caiu muita gente aí mesmo Fazia tempo que eu não ia pra uma Negócio de quadrilha, é muito legal, né, irmão Ah, é bom demais Tô bom valor, essas coisas, ó Ela não deve ser porque eu gostava, mas ela é Eu gosto, né, mas não tô com um monte Que é algo totalmente típico nosso, tá ligado Eu acho muito legal essas coisas assim, da nossa própria cultura e tal Ah, você é bem cultural, né, Alvando Eu represento minhas raízes, cara Minhas raízes Nunca negarei Tá mais Fora as comidas que é boas demais, né, mano Os pratos enrolando e tal É bom demais, mano Queijo E maçã do amor O cara come, já dá vontade de fazer cocô Tá bom demais Tá bom demais, pegando na chapa O cara é comendo e cagando Pecado? Pecado ou é oposo? Manda aí o link da live Mandou lá no Whatsapp Olha isso, tá bom aí mano Pecado? Pecado ou é oposo? Eu tô fazendo um negócio agora de novo No OBS É, tô bem melhor É, obviamente Qualidade da porra Mas só que puxa mais a noite também né Faz Qualidade no OBS, muito bom O cara que essa noite se foda Tô usando Seis mil bits no OBS Fala, me deu sério? Aham Botei dois no meu Tu botar no Já fica Com três sobrando E colocar um 5k Fica boa também Que hoje de manhã tava ruim que só Mendes fez um teste e tava dando só Seis de download Quando eu fui ver o upload, 8.9 ainda A entender A entender né Tava dando mais upload do que download Mas meu ping que eu jogava Faço teste da 2 de ping né 2ms Que é aqui da outra rua, a antena da internet Tava dando 70 Tava nem pra jogar um lolzinho Ah Vai entrar aí na live A rober é quieto né Ah Ah Ela joga Joga só a máquina do celular Poobzinha? Minha vizinha Minha vizinha Tô falando poobzinha Mano Vizinha Mano Ela é tua vizinha Vem umas forças Minha vizinha Minha vizinha Minha vizinha Mano Me respeita Enquanto ela estiver assistindo viu Minha vizinha Minha vizinha Doutor Pelo amor de Deus Doutor Ele é muito estressado Vamos fazer de tudo Para o Holt ficar vivo até o final E a mulher do cara ta assistindo Ele cai e corre para salvar Esmoca faz tudo Para ela ver que vale a pena ele invertir nisso aqui Não é horrível ele Não 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 Ah o cara pegou uma arma Eita Eita calmo mesmo Ah meu Deus Cai daí Cai daí Cai daí Respeita lixo Respeita Não tem todo mundo É um lixo aqui Cai outra agora aí Desceu outra Desceu outra Desceu outra Desceu outra Tem uma Correndo Tem arma aqui em cima Blo Eu to correndo para aí A gente ta mal Outro Juba Outro Juba Calma calma Tô ligado Tô ligado Olha a boca Chegou a cara Blo Lá em cima Cuidado Roald Cuidado Roald Toma Ataque cara Tem aqui Tem aqui ó Pega já Peguei uma Peguei 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 Acabou Ah menino besta Ah menino besta Ah menino besta Que nem um coitado Pelo amor de deus doutor Não fala esse time não Pô 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 imbecil Doutor a mulher do cara ta ai doutor Ah não é a tu Olha a tua foto que não é a tu As palavras doutor Esse jogo é humilde 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 Tem que ser né Cadê um guitarra ali que sumiu Na hora cadê Tá aqui na mão de quem sabe Ah tem um carregador de ump aqui Eita eita Amarela amarela Amarela? Laranja 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 Olha o filho do rapariga mano Olha isso Pelo amor de deus Quem aqui é o carregador de ump? É de laranja o bosta Opa E ela é uma Só tem aqui Só tem aqui debaixo Meu deus Ah mentira cara Vai levanta ele ai Levanta ele ai Levanta ele ai Vai lá Não se preocupa mano Tô indo ai Acertei um tiro nele primeiro E ele me derrubou Veio Tá na janela laranja ali Praia de laranja Tá ruimzinho de skill viu Tá sem capo Bosta veio Ah lá um tiro na cabeça Não acertou doutor Pelo amor de deus Acertei Olha ele que tá vindo ai Meu deus Meu deus cara Não mata Tá ruim de skill viu doutor Caralho Um bloco só deu um tiro Ai jesus morri Morri Continua Pelo amor de deus abençoou senhor Morreu não Morreu não Tá ai Se não fosse o Robert aqui nessa line Ah Falei demais hein doutor Falou né doutor Mas Fica da cobra doutor O dia as pedras se bate Que me matou foi outro cara Foi ele não viu Foi não foi o mesminho Vem de H Foi não foi o mesminho Foi o mesminho Coisinha pouco Meu deus um missile João Tem outro cara Tem outro cara Tem outro cara aqui Robin Ai meu deus mamãe Tá comu mw Fala meu deus jesus Tá com Hampshire Olha e o cara aqui ó To sem capa Tô sem capa. Tá lá em cima, Robert. Ai, Jesus. Tá, eu joguei e rebombou, eu joguei. Ah, mano, aqui, mano. Calé, mano. Cadê? Cadê isso, mano? É sério, mano. Caralho, meu irmão. Tu não viu estirar nas tuas costas, não? Não, lá vi, mano. Lá vi, eu pensei que era retardado aí, mano. Lá tô de cima, bro. Matei agora. Ai, Jesus amado, mano. Eu suspeitei um pouquinho, macho. Eu só vi quando ele te matou. Aí vai foda. Robert, vai lá. É um brincante, viu, mano? É, não, é, não. Jogou demais. O bando da mulher do cara tá aí. Ah, não, tá? Tá, vocês vindo não? Tá, tá. Mandou já no chat a escolha, né? Manda o Juba, deixa de ser ruim, lixo. Ah, não, mano. Fica todo mundo mirado num cara, mano. Um cara só, mano. É, doido, é, mano. Não, vocês lutearam o Juba, eu não acredito. Não, vocês tiveram essa coragem, não. Tem, tem vala aqui da ump, ô, bando. Pego já. Vou pegar aqui pra ti. Muito obrigado. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí vocês vão pra igreja no domingo velho, próximo domingo Eu vou às vezes pra igreja Ó o Juba, Juba é você, a gente combinou E aí moço Mulher do Rob está aí Juba Toma, todo mundo pra igreja Gente, putei não Caralho, travou foi tudo aqui Travou a Livgen A Livgen, Livgen Ai Jesus, travou foi tudo E no Juba é cidade bem, viu Que tem de bala de AK nesse cara aqui Eu tinha um monte já, mano Eu tinha visto 90 balas Foda, foda Ah velho, não acredito não Vai ficar pra próxima, vou fechar